O Homem da Rua A roda é mudo em volta lá da televisão No céu a lua surge grande e muito prosa Dá uma volta graciosa pra chamar as atenções O Homem da Rua que da lua está distante Por ser negro bem-falante fala só com seus botões O Homem da Rua com seu tamborim calado Já pode esperar sentado, sua escola não vem não A sua gente está prendendo humildemente Um batuque diferente que vem lá da televisão No céu a lua que não estava no programa Cheio e nua chega e chama pra mostrar evoluções O Homem da Rua não percebe o seu chamego E por falta doutro nego samba só com seus botões Os namorados já dispensam seu namoro Quem quer riso, quem quer choro não faz mais esforço não E a própria vida ainda vai sentar sentida Vendo a vida mais vivida que vem lá da televisão O Homem da Rua O Homem da Rua por ser negro conformado Deixa a lua ali de lado e vai ligar os seus botões No céu a lua encabulado e já minguando Numa nuvem se ocultando vai de volta pros sertões O Homem da Rua O Homem da Rua O Homem da Rua O Homem da Rua